Boa tarde, gente do canal Ser Feliz, é Vida no Interior, a gente tá aqui mais uma pesqueira aqui no açude, né? Aqui, ó, vocês observam aí que aí a gente tá aí no fim, deixando a mão do açude, os pescadores vão ali estar na frente, ali mais na frente, e a gente vai lá onde eles estão, observar o trabalho deles, né? Vem de perto e mostrar pra vocês, viu? Daqui a pouco a gente tá lá na frente pescando ele, pescando e mostrando um pouco o que que a gente tá fazendo lá, os peixes que a gente tá pescando e os peixes que já pegaram, viu? Pois é, daqui a pouco a gente tá voltando de novo com essa paisagem linda, bonito, vocês tão vendo aí tudo direitinho, viu? Mais um vídeo para o nosso canal. Pois é, gente, a gente tá de volta de novo aqui, né? É, eu tô gravando o seu Antônio aqui, que eu já vou entrevistar ele. E aí, seu Antônio, vamos pra luta, né? Estamos na luta. Pegar um peixinho, né? Pegar um peixinho. É. Já peguei muitos. Tá certo. Tá aqui no urú. Peixe até bonito. Tá bom, pessoal, tá aí. Mais, né? Tá certo, agora... Já peguei um... Já o dois. Dois, né? Agora você vai pra outra mais no rio, lá, né? No açude, né? Agora nós vamos pescar de novo. Tá certo. Passar mais. Mas você acha que se ativou hoje, tá bom de pegar peixe? Mas hoje tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá aí, rapaz, lá no canto da camazinha, tem outro rapaz que tá pescando lá. E daqui a pouco a gente volta de novo, né, seu Antônio? É sim. Pra gente mostrar o urso que você pescando lá. É. E vendo peixinho de pertinho, né? É. Mas tá certo, viu? Valeu. Valeu, daqui a pouco tá voltando de novo. Aí mostrar os peixes, mostrar a produção de hoje, né? É. Certo. Abraço. Zé, gente, bom dia. Aliás, boa tarde. Tá aqui, a gente já chegamos aqui da nossa pesqueira. Agora, a gente vai falar um pouco com o seu Antônio. Aí vai mostrar a produção do peixe aí, viu? Tá aqui, ó. E aí, seu Antônio, deu certo aí a pesqueira? Pra hoje foi bom. Foi bom, né? Deu pra tirar os peixes que você tirou aí? Como é o nome dos peixes? Rapaz, aí tem o cara sul, o cunaré, tem o cara preto. Tem a traíra também, né, seu Antônio? Tem a traíra. Nós também andamos soltando alguns que não deu pra nós pegar. Mas hoje foi bom. Certo. Foi gratificante a pesquisa, né? Foi. Tá aí, pessoal. Olha aí, os peixes aí, vocês estão vendo aí, observando aqui, ó. Várias qualidades de peixe. Tem o cunaré, tem o cara preto, o cara sul. Conhecer o cara sul é uns que tem uma peitinha vermelha aí, ó. Pra vocês acharem o cara sul. Tem a peitinha vermelha. A outra aí, né? Mas a maior parte aí é o cara sul, né, seu Antônio? O peixe hoje, a maioria é o cara sul. O cara sul. Agora, quer que vocês dois peixarem aí e o cara sul e mostrem aqui pro pessoal ver aí de perto qual é o cara sul? Aí, gente, aqui é o cara sul, viu, pessoal? Graças a Deus a pesqueira deu certo. Agora a gente vai pra casa, saborear esse peixe, viu? Pois é, pois muito obrigado a isso, Antônio. Valeu. Pela pesqueira que nós fizemos, né? Pelo vídeo que nós fizemos hoje, né? Graças a Deus ocorreu tudo bem, viu? E aqui é o peixe dos pescadores que pescaram hoje, viu? Aqui é o urubo, aqui é a tarrafa. E estamos aí, gente. Galera, o canal ser feliz é viver no interior. Valeu. Tá aí, gente, essa paisagem exuberante, maravilhosa. E agora a gente vai... O senhor Antônio já tá botando o peixe no saco, o urubo. E agora a gente vai se retirar pra casa, viu? Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E a gente vai ficando por aqui até mais. É isso, o vídeo de hoje foi essa daí, essa experiência que nós tivemos hoje neste açude para pegar x peixe, viu? A gente amou de outro peixe. Agora é só alegria, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até mais.